Eu devia estar contente porque tenho um emprego Sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês Ah, eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida Como artista eu devia estar feliz porque consegui comprar meu corcel 73 E eu que não me sento no trono de um apartamento Com uma boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas e embandeiradas que separam os quitais No cume calmo do meu olho que vem acende a sombra sonora de um disco Voador A gente já está ruxo Vamos fazer a propaganda aqui A gente já está ruxo 987674006 A não ser aqui seu produto ou serviço É, nós aceitamos também doação do dinheiro Do coração, se você sentir no coração Doa Se você também não sentir, doa Porque somos mercenários do humor E não mercenários da fé Então vamos lá Tem alguém aí que quer saber alguma coisa aí? Tem alguém aí que quer saber o seguinte Tem uma enteatonta violeta aqui Que ela quer saber o seguinte É que a colega dela sumiu Olha querido, sumiu como? Sumiu como? Sumiu Ela disse que ia entrar num site aí, num computador aí E sumiu Olha, mas sumiu como assim? Não sei Será que ela foi, doa Noca da Vilhae Sequestrada pelos marcianos alienígenas? Olha, mas por que isso? É porque ela ia entrar num site de ALE ALE o que? ALE, ALE Não é ALE Olha querido, é um site chinês Chamado ALEPRESS ALEPRESS Que vende um montão de bujinganga baratinha aí E as pirôs piolenta, entre as tontas Fica tudo postando aí Que comprou isso, que comprou aquilo Será que ela vende cachorro também? Gostosinho de cachorro Olha menino Você tá querendo comer carne de cachorro e gato? Não pode Aqui no Brasil não pode O que ela quer saber aí? A interponda piolenta ligou Quer saber como é que ela faz Pra telefonar de celular Sem gastar os créditos que ela colocou Certo, querido? Isso aí é muito simples Muito simples Vou dar uma dica aqui pra você Que não conhece esse macete Você não tem crédito no seu celular Mas você quer falar pra outra pessoa que tem Você liga, cobrar pra ela e desliga Liga, cobrar, desliga Liga, cobrar, desliga Aí a pessoa fica olhando toda hora Caraca, não Deve ser muito importante Aí a pessoa vai e atende Tá explicado, menino? Ah, tá bom Então vamos até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau